Olha aqui, eu vi uma pergunta interessante, a Simone Marjorie manda aqui, fala um pouquinho do seu anel, Ralu, que ela viu ali e ficou impressionada com a beleza. Quando se conquista um processo iniciático, quando você conclui, são 21 anos, quando eu concluí 21 anos, sempre o iniciador chama o iniciado e faz um desenho de um anel que simboliza o que ele aprendeu ali, o que ele viveu ali, e que fica como aquilo que eu te falei do símbolo da pulseira. Eu toda vez, por exemplo, que olho para esse anel, me lembro da minha vida inteira. E quando eu falo da minha vida inteira, é a vida inteira que eu consigo lembrar. São muitas encarnações quando eu olho para esse anel, muitos corpos, enfim. E na minha iniciação ele fez, olha, a autorização que eu disse, que eu recebi, não foi para fazer esse anel não. Eu falei, você vai encontrar esse anel, seu anel vai encontrar você. E todo mundo recebeu anel, eu não recebi, né? Eu falei, puxa, eu bombei, nem cheguei zero. Ele fez, não sei se é isso que significa, eu acho que não é. Mas você um dia... Aí eu saí dali procurando anel, a todo lugar que eu ia eu comprava um monte de anel. Aí botava, não, não é, larguei. Fui deixando para lá. Aí esqueci dessa história de anel. Aí é uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? 7 anos. Eu não sei como é a vida. 7 anos atrás. Eu estou andando em Vevey, na Suíça, com o Diene, uma amiga minha, que é dona de uma escola onde eu trabalhei e faço coisas lá sempre que possível. A escola Iverdon Leban, na Suíça. E eu estou com o Eudiene e Joana do Rio, que é a diretora, a dona dessa escola, minha amiga, minha irmã, uma alma queridíssima minha. E as duas estavam vendo um tempero, sabe como vai? E a gente foi embora, porque eu gosto de ver o Chaplin ali em Vevey, né? No Lago Le Mans. Enfim, eu tinha acabado de trabalhar e queria ver o lago, tomar um café, sei lá. E elas duas comprando tempero no caminho. Eu vou embora. Aí de repente eu dei uma passada assim, senti um abalo que eu quase caí no chão. Quando eu parei assim, eu olhei, tinha uma loja fechada e esse anel estava em cima de uma caixa assim. Tentamos abrir a porta, a porta não estava fechada. Aí Joana chegou, ligou para a dona da loja, que estava no telefone. Estou em casa, moro aqui perto, coisa da Suíça, né? Nós não somos comerciais como a América. Aí Joana ligou, ela estava em casa. Eu falei, ah, vou ir atender você. Aí foi, olhei o anel, gostei, senti uma coisa fortíssima. Aí Baltazar fez assim, mas você não vai levar ele agora. Ele tem que ficar esperando você aqui 24 horas. Eu olhei para mim, mas é isso agora, gente? E eu sentia que era meu anel. Eu perguntei à moça, ela disse, não, esse anel está aqui não sei quantos anos. Tem muitos anos que esse anel está aqui, fica tranquila que amanhã você acha esse anel aqui. Volto no outro dia fechada, lógico. Aí a moça disse, ela quer mesmo, quando eu olhei, cadê o anel, não estava ali em cima. Ela quer mesmo, porque eu estou com o pessoal querendo comprar esse anel aqui. E eu estou aqui muito tomada, porque esse anel que está há anos sem vender, aparece duas pessoas para comprar. Para quem eu vou escolher vender? Fica aí que eu vou conversar com ela. Ela veio. Fiz, você quer esse anel para quê? Eu disse, eu não sei ainda. Eu só vou saber quando eu vou botar no dedo. Ela ficou assim me olhando. Vou vender o anel para você. Ligou para casa, fez, podem trazer o anel. E aí a gente deu um cartão para comprar o anel. E ela falou, esse anel nós não podemos vender com cartão. O anel só é dinheiro. O banco fechar, faltava cinco minutos para o banco fechar. Lá se vai a pobre da Joana correndo para poder tirar o dinheiro do banco. Ela conseguiu tirar, ela me emprestou. E eu peguei o anel. Ela falou, esse anel tem uma história. Eu disse, história? É, tem um documento do anel. Eu digo, eu ainda sabia que anel tinha documento. Você sabia? Não. Pois é, esse tem. Aí veio contando toda a história do anel. E que o anel tinha um nome. E o nome do anel é o mesmo nome meu que eu recebi na minha iniciação. Olha. Eu fiquei. Por isso que você sentiu todo... Você vê que tem o Egito aqui atrás. É. Ela disse que já foi levado para índios egiptólogos. E eles não sabem o que está escrito aí. Se tiver algum egiptólogo, me procura. Eu já mostrei para alguns também. Falei, Zalu, pelo amor de Deus. De quando é esse anel? De quando que é? De quando que é? A gente pode falar com o Gilberto Bácaro, que é um especialista em casa do Egito. Ele morou lá há vários anos. É. É esse anel. Você está vendo? É um escaravel. É bem bonito. E o nome do anel é o mesmo nome que o meu. Você acredita nisso de iniciação? É uma coisa impressionante. Né? E esse aqui é outra história. Esse aqui, o Baltazar fez. Bom, você vai estar com o iniciado. Você precisa se comunicar energeticamente com os seus iniciados. E a gente tem uma pedrinha, assim. Todos nós temos. Porque isso aqui é esmeralda bruta. Que eu mandei dar raspadinha. Aqui está vendo que é bruta, né? Tá. Que é a pedra mais ligada à cura, ligada à energia do Santo Graal. Tem uma história espiritual. Infelizmente, ela é cara. Não é mais é a pedra que tem ligações com o Santo Graal. É a pedra da cura. É impressionante. Bosta aqui, Bel, para você ver. Você tem uma ideia. Você vai ver o celular aí. E o Baltazar fez. Ah, você vai estar com os seus iniciados. Faz um colágeno iniciático para eles. E para você. Olha para isso aqui. Ó. Tá vendo o verde da cura total? Dá para ver. Então. Minha vida é ir atrás dessas pedras para fazer colar para os meninos. E aí o Baltazar fez. Não, faz um anel também que você... Caiu? Caiu um cordão. Um cordão da casa. Depois a gente pega, não? A gente pega. E aí o Baltazar mandou eu fazer esse aqui com o mesmo peso e proporção que o de cá. E aí eu fiz. Então esse é mais recente. Esse foi feito. Tem a pedra da metista. Ele tem emeraldo aqui que tem a ver com a cura. E esse foi um... Quando eu olho para esse anel, que amigo. E tudo que eu vou fazer, que eu acho importante, eu uso. Legal. Aí eu vinha com vocês aqui. Eu disse, não, eu vou com o meu anel. Vai com o anel. É. Estão perguntando. E se não tivesse vindo, talvez eu não conseguisse fazer ligação com a lei. Sim. Porque é ele que me ajuda. É o que rolou. Ele, a força, tem a ver com ele essa minha coisa de bilocar. Interessante. Desde quando eu fui ver a lei lá na casa dele que eu saquei. É por isso que eu vim com o meu anel. Bilocação astral.